A realização de um sonho, né? Eu acompanho a carreira toda do Ney e sempre foi o meu maior ídolo, né? Eu sempre acompanhei bastante, sempre quis estar perto dele, sempre quis fazer as coisas que ele fazia dentro de campo. E com o passar do tempo ele foi virando um amigo, hoje é um irmão que me dá muitas dicas e que todo jogo antes de começar ele tira toda a responsabilidade que tem em cima de mim, em cima do Rafinha, em cima do Paquetá e o Richarles, que somos os jogadores mais novos, né? Ele tira toda essa responsabilidade e puxa essa responsabilidade para ele, mas eu acredito também que ele tem a tranquilidade que pode confiar na gente nos momentos importantes. E estar junto com ele é viver um sonho que nem todos podem viver. E é o nosso melhor jogador, é o ídolo da maioria da galera que está aqui e a gente fica feliz de estar perto dele.